Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Eu sou cara pra viver, não sou homem de momento A química bateu e nós dois foi se envolvendo Eu quero você, você também me quer Quero ser seu homem e você minha mulher Deixa o mundão girar, deixa o mundão girar Só peço uma chance, prometo não vacilar Deixa o mundão girar, deixa o mundão girar Só peço uma chance, prometo não vacilar Com você eu quero estar, nas horas que precisar Eu escolhi você e não vou te abandonar Minha meta com você é para sempre te amar Vamos seguir em frente, deixa quem quiser falar A opinião dos outros jamais vai nos separar O amor quando é de Deus só ele pode quebrantar O amor quando é de Deus só ele pode quebrantar Eu sou cara pra viver, não sou homem de momento A química bateu e nós dois foi se envolvendo Eu quero você, você também me quer Quero ser seu homem e você minha mulher Deixa o mundão girar, deixa o mundão girar Só peço uma chance, prometo não vacilar Deixa o mundão girar, deixa o mundão girar Só peço uma chance, prometo não vacilar Com você eu quero estar, nas horas que precisar Eu escolhi você e não vou te abandonar Minha meta com você é para sempre te amar Vamos seguir em frente, deixa quem quiser falar A opinião dos outros jamais vai nos separar O amor quando é de Deus só ele pode quebrantar O amor quando é de Deus só ele pode quebrantar E de ruivo é fenômeno O terror dos modinhas Eu sou cara pra viver, não sou homem de momento A química bateu e nós dois foi se envolvendo Eu quero você O amor quando é de Deus só ele pode quebrantar